25 mil milhões de escudos é o valor do volume de operações de financiamento no mercado primário conseguido através da Bolsa de Valores de Cabo Verde durante o ano de 2021. O presidente do Conselho de Administração, Miguel Monteiro, afirma que a nova política de aproximação aos agentes económicos tem feito da Bolsa uma alternativa credível de investimento, assegurando que 2021 foi um dos melhores anos de sempre para a instituição financeira. Num balanço do ano de 2021, o presidente do Conselho de Administração da Bolsa de Valores de Cabo Verde, Miguel Monteiro, explica que a Bolsa foi a alternativa de financiamento e investimento no mercado primário para as empresas nacionais. Em cinco meses, a BVC financiou quatro instituições distintas, como a RTC, Correios de Cabo Verde, Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde e a Ecobank. Durante o ano de 2021, em plena pandemia, através do mercado de capitais, foram mobilizados para o financiamento da economia um montante nunca de antes visto em Cabo Verde. O volume de operações de financiamento no mercado primário atingiu o valor de cerca de 25 mil milhões de escudos, uma variação de perto de 10 mil milhões de escudos em termos absolutos, ou seja, 68% face a 2020. Cumulativamente, em pouco mais de cinco meses, conseguimos a realização de quatro operações de financiamento a distintas entidades, a saber, Correios de Cabo Verde, Ecobank, Associação Nacional de Municípios de Cabo Verde e RTC. Os agentes econômicos apostaram no mercado de capitais como a melhor alternativa de financiamento dos seus projetos. E isso fez com que a Bolsa de Valores atingisse também o resultado melhor. Grande parte dos recursos mobilizados foi através da emissão de títulos de tesouro. 2021 foi também o segundo melhor ano em termos de emissão de empréstimos obrigacionistas. Foram realizadas cerca de 120 operações de compra e venda, após uma variação positiva de cerca de 27% face à média dos últimos quatro anos. O montante global do volume de negócios no mercado secundário ascendeu a cerca de 932 mil contos, após uma variação de cerca de 55% face à média dos últimos quatro anos e cerca de 14 vezes superior a 2020. Devido a estas operações, a capitalização bolsista registada em finais de 2021 atingiu cerca de 92 milhões de contos. Há também aumento nas amortizações processadas. Miguel Monteiro acredita que o sucesso deste resultado tem a ver com a nova política de aproximação aos agentes económicos. Entre junho e dezembro de 2021 foram realizados mais de 50 encontros personalizados com os principais agentes económicos, com destaque para os municípios, empresas públicas e privadas, investidores institucionais, associações empresariais, bancos operadores, imigrantes, ONGs, parceiros nacionais e internacionais, entre outras entidades. Várias foram as ações e políticas enquadradas para a promoção da Bolsa de Valores de Cabo Verde no mercado de capitais, de se destacar a formação e projetos de internacionalização da BVC, como o lançamento da plataforma BlueX, Miguel Monteiro perspetiva ainda um maior crescimento da Bolsa em 2022, com a possibilidade de entrada de mais instituições, sendo cinco entidades turísticas, instituições de microfinanças, empresas de construção civil, o que na ótica do PCA da BVC poderá ser uma alternativa para ajudar na recuperação económica do país a partir deste ano.